Galo, galo Para nós que não está jogando também E para a gente também a vitória Para a gente encostar no G3 vai ser muito importante E nós estamos confiantes Com o time que vai entrar Sabemos que não estamos entrosados Mas a gente conversando bem dentro de campo A gente vai conseguir se encaixar E dar o nosso melhor e conseguir o melhor resultado Gisiel, a defesa do Atlético vinha sendo criticada Para você, esse jogo é como se fosse uma final de Copa do Mundo Até para mostrar serviço Pensando no ano que vem Exatamente, eu não vou mentir Que eu estou muito confiante Estou esperando a oportunidade desde o começo do ano E querendo se firmar no Clube Atlético Mineiro E vou querer dar a melhor resposta Para passar confiança para a torcida Passar confiança para a diretoria Para o treinador Que pode contar comigo E vou dar o meu máximo Ainda em cima disso, Gisiel Quando conversa com o torcedor na rua Vê nas redes sociais Uma das posições que o torcedor considera Que está mais carente é a zaga É, como você disse para o Cláudio A chance de você mostrar que pode Mas o que além disso Representa essa oportunidade Até porque contra o São Paulo Se bobear também O Marcelo pode repetir essa questão do time alternativo É, exatamente A nossa defesa não vem em uma boa fase Temos ótimos jogadores de defesa Temos ótimos nomes E para mim vai ser importante Para me mostrar trabalho E não vou mentir Eu também quero me firmar como titular aqui no Atlético Quero ter uma oportunidade de jogar no time titular E é uma oportunidade de pegar ritmo de jogo também Agora esse próximo domingo Se for contra o São Paulo também Pegar confiança E quem sabe até poder almejar Jogar a final do Copa do Brasil, né E estar sempre confiante Buscar confiança nesses jogos Gisele, eu me lembro que no começo do ano passado Você estava ainda no time júnior Estava acompanhando o treino dos profissionais E você falou sobre o Jameson naquela época Que se inspirava inclusive no Jameson É uma inspiração para você? O Jameson que jogou com você inclusive no time júnior É, exatamente O Jameson é uma pessoa espetacular Admiro ele demais A gente jogou junto na base, né E conheço um pouco da pessoa dele E o futebol dele também Cresceu muito E a trajetória que ele está correndo também Eu me inspiro sim E quero É, é, omejar também o que ele mejou Ele está na França, né Espero seguir o mesmo caminho que o dele Gisele, a oportunidade agora chegando Você já disse da felicidade Da responsabilidade principalmente Para o torcedor que ainda nos conhece muito bem Conta para a gente quais são as principais características do Gisele Eu sou um zagueiro rápido, veloz Marcador Também uma ótima saída de bola E bola aérea também sou muito bem E é isto O que que você acredita O porquê que você acabou sendo emprestado Você teve alguma chance no início do ano Não ter ido bem em algum jogo Na época era o técnico, era o aguirre O que que você atribui Porque você perdeu um pouco de tempo, né Até para aqui no Atlético Foi fora, o Gabriel mesmo ficou aqui E hoje está jogando É, exatamente O empréstimo que teve para o Bragantino, né Eu tive uma oportunidade que foi contra o Figueirense Na primeira liga E eu não sei se foi avaliação da comissão Da diretoria de ter que me emprestar E logo depois eles tiveram que me trazer de volta, né Mas não vem ao caso Eu sempre estou trabalhando Seja aqui, seja lá no Bragantino Sempre estou trabalhando forte Para a oportunidade chegar Para me poder agarrar e dar o meu melhor O que que você já viu de diferente Nesse time do Santa Cruz Que você veio enfrentar E a oportunidade também de jogar Contra um grande jogador Que é o Graffiti, né É, exatamente O Graffiti é o ídolo, né O grande jogador É, poder marcar o Graffiti Tem que estar sempre atento Ele está meio para aposentar Mas é um jogador muito experiente E espero dar o meu melhor E marcar ele da melhor forma possível E não deixar ele fazer gol Fazer jogadas Você comentou há pouco Sobre o empréstimo para o Bragantino Foi importante a passagem lá E o que você acha que tem que fazer agora Para não ser mais Imprestável, digamos assim É, exatamente Eu acabei jogando Joguei alguns jogos também da Série B Como titular, né E querendo ou não Também foi importante, né Ter jogado lá E agora é manter o foco aqui Mostrar mais trabalho, né Nessa oportunidade que estou tendo agora E poder se firmar aqui no Atlético Mostrar para todo mundo que eu tenho capacidade Para poder estar aqui O entrosamento pode não ser um dos melhores Esse time que vai jogar contra o Santa Cruz Mas o que o torcedor pode esperar? Porque tem alguns jogadores experientes também Mesclados ali com vocês mais jovens O time que treinou, por exemplo E pode ter o Fred nesse jogo Exatamente O time não está entrosado, né Mas temos o Fred Marcos Rocha, o Carioca Que pode passar mais experiência Passar tranquilidade E ali é parte da gente Está conversando Está conversando Se orientando um ou outro Tem jogadores que não vinham jogando, né Muito E tudo parte da conversa dentro de campo Para a gente se encaixar Mais rápido possível Fizinho, você acha que dá para mostrar Tudo o que você sabe Em um jogo apenas Você tendo somente essa possibilidade Com o Marcelo Como que você vê Essa chance para você É mostrar tudo É jogar ao máximo Como que você vê Tendo só 90 minutos Para mostrar o seu futebol Para você continuar aqui E ter uma história dentro do Atlético E essa foi sempre a sua vontade E sempre deixou isso muito bem claro É, exatamente Vai ser uma ótima oportunidade De poder mostrar Minha capacidade E eu tenho que ir com tranquilidade também Sem afobação, né Sem querer mostrar Tudo de uma vez Mas o que eu tenho em mim É querer dar o meu melhor, né Mostrar a minha qualidade Para que eu estou aqui E poder passar firmeza Para o torcedor Passar firmeza Para o treinador também E mostrar Dar o meu melhor Ainda um pouquinho Sobre a pergunta Do nosso companheiro Elton Como é que você faz Para manter essa tranquilidade Todo Esse equilíbrio todo Porque a gente sabe A pressão é muito forte, né Gizinho? Exatamente É, a gente acredita muito No nosso trabalho dia a dia, né Quem vem trabalhando forte Todos os dias Não tem que temer, né A oportunidade Porque a gente está preparado Todos aqui do grupo Estão preparados Que a gente treina forte também E é A gente tem que confiar em nós No nosso trabalho A gente tem que confiar em nós A gente tem que confiar em nós E é A gente tem que confiar em nós